Maria, vamos fazer uma brincadeira com a galerinha? Vamos! Galerinha, em cada desses envelopes tem um paper animal. Isso mesmo! E você vai ter que escolher um envelope. Um número. Para saber qual é o seu paper animal. Um, dois ou três. Escolhe aí, vamos contar até três. Um, dois, três. Vocês escolheram? Eu acho que sim, né, mamãe? Vamos descobrir então o que tem nos envelopes? Então vamos. No envelope número um a gente tem o paper cachorro, gente. Número dois a gente tem a paper abelha. E se você escolher o número três, vamos ver o que tem aqui. Você escolheu a paper coelho. Então, galerinha, gostaram das brincadeiras do envelope? Eu adorei! Tchau! E aí